Tá precisando fazer um upgrade no seu PC? A loja do jogador oferece ótimas peças por um preço justo. Link na descrição. Pling! Fala galera do meu canal, tô com o Légico e é o Paulo, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje é o seguinte, meus queridos, trouxe uma checklist bem breve pra vocês, bem rápida, das melhores armas do Death Cells. Aqui não tem arma ruim, ok? Eu só coloquei ali 3 rankings pra gente poder determinar quais são o top do top das melhores armas, tá? Mas aqui só tem arma boa, beleza? Antes de mais nada, antes de eu falar dessa tier list, que eu sei que vai ter muita gente que vai comentar aonde eu pego tal arma, aonde eu pego tal coisa, aonde eu pego tudo, você vai entrar aqui no site deadcells.wik.gg Aqui tem tudo, tá? Esse é o site atualizado de todas as informações do Death Cells. Mas inclusive eu já tenho que ter as cabeças aqui, né? Pra quem quiser já ficar por dentro, como que libera todas as cabeças aí que vão chegar na atualização 3.5. Lembrando que isso aqui já tá atualizado pra 3.5. Então, por exemplo, eu quero achar aqui uma arma, eu desço aqui bonitinho, ó. Tá aqui, ó, todas as armas, tá? Ah, eu quero liberar essa arma aqui, a Rust Sword. Não, Rust Sword não, porque essa aqui já tem desbloqueada, né? Shovel, beleza, eu quero liberar a pá, tá? Ah, mas tá em inglês, você vem aqui, ó, traduzir para português. Você clica no botão direito, aqui não vai aparecer pra vocês, né? Traduzir pra português. Aí eu traduzi, aí tá aqui, localização. Gotas de swarm zombie, localização. Né, que eu vou pegar a pá. Aí você clica aqui, swarm zombie. Ah, é esse bicho aqui. Onde que eu encontro ele? No graveyard. Graveyard é o quê? Cemitério. Pronto, você já sabe onde é que encontra ali a arma que você quer, beleza? Então, sem mais delongas, vamos aqui focar nessa tier list. Bem breve, bem rápida. E vamos lá, começando pelo baseball bat. Esse aqui, né, vocês estão ligados como é que é o meme, né? Dá crítico quando você atordoa o alvo ou quando ele tá o alvo enraizado, tá? É uma das melhores armas do jogo ali e tal, mas você depende muito do alvo estar atordoado. Claro que você tem recursos pra poder atordoar os alvos, mas você é dependente desses recursos, ou sei lá, você vai batendo até ele ficar atordoado, aí você vai dar o crítico. Então, é um crítico que depende muito, é uma arma que depende muito de habilidades pra você usar ela, mas continua bem forte. A gente tem a Craca, a Craca ela é boa porque ela dá dano crítico se o alvo estiver envenenado. Até por isso que eu não coloquei ela como uma das top das top das torretas, mas ela consegue atingir, ela tem um range bacana, ela consegue atirar bastante ali nos inimigos e ela tem um dano bom. Então, se você fizer uma build de envenenamento, com certeza recomendo levar a Craca. Vai ser uma excelente torreta, vai te dar aquela resistência extra, aquele dano bônus, né, dependendo da passiva. Você vai poder utilizar isso aí muito bem. Então, eu utilizo aqui os machados de arremesso. Eles, eu coloquei aqui no B, porque eles tem um dano absurdamente alto. Só que pra você acertar isso aqui, é mais difícil. Por exemplo, você teria que usar aqui, né, como tá aqui em cima, usar a armadilha de lobo ou armadilha de urso, não lembro como chama isso aqui, mas é uma das duas armadilhas aí, né. Então, você vai usar isso daqui e com isso daqui vai ficar perfeito. Não vai ter erro, você não vai errar, né, você vai acertar e tirar, extrair o potencial máximo dessa arma aqui. Subindo de rank, né, indo pro rank A, a gente tem a espada balanceada, que tá muito forte, principalmente se você utilizar as melhores mutações atuais, né. Inclusive, eu vou fazer um tier list das melhores mutações atuais aqui do Death Cells, tá. Então, se você levar a mutação combo, se você levar as feridas abertas e você encontrar ela com... ou você pode forçar ela também, modificando ela lá no vendedor. A forge simples, né, você pode colocar o bônus dela de 60% de dano bônus com envenenamento. E aí, sua arma vai ficar, além de estupidamente rápida, o crítico dela é fácil de você conseguir, basta você dar 10 golpes. E a cada 10 golpes, a cada vez que você vai acertando os golpes, seus golpes dão mais dano, até acumular 10 vezes. Então, essa arma, ela já vem pro padrão no jogo, ela tá muito forte, ela é muito rápida. Enfim, velho, não tem segredo, é uma arma absurdamente boa. E só não é ranking S, porque tem armas bem melhores que ela, por mais que ela seja muito boa, né. E aqui do lado nós temos a espada sangrenta, você dá sangramento nos seus ataques. Essa arma lendária é absurda, e mesmo ela não tá no lendário, ela também tá muito boa, tá. E aí, combinando ali, dependendo do que você utilizar nas suas habilidades, como por exemplo, a gente tem aqui duas habilidades que seriam excelentes com ela. Então, você pega uma de envenenamento, você vai usar isso daqui, você pega uma que dá dano bônus com eletricidade, você pega isso daqui. Mas depois eu vou explicar certinho do que se trata isso daqui, né, essas armas que estão aqui em cima no ranking S. Agora, com a atração 3.5, a gente tem muitos inimigos que vão dar uma maldição, né. E pra você se livrar rápido dos inimigos, as granadas voltaram pro meta. Então, a granada de fragmentação é muito boa, tem vários inimigos ali, você joga, ela vai explodir em área. Não é um dano muito absurdo, mas ela, pra limpar inimigos, pra você se livrar mais rápido da maldição, é excelente. A gente tem a Cruz agora, né, com a chegada dessa atualização. A gente vai poder utilizar a mutação munição com essa arma aqui, e a gente vai poder duplicar ela. E ela lendária também tem mais uma munição, ou seja, dá pra você ter três munições em um único slot. Além do dano bem alto que essa arma dá. Só não se compara ao boomerang, né, porque essa daqui você tem que acertar o crítico dela ali e tal. Não é muito difícil, mas também não é muito fácil. A gente tem o escudo, eu acho que é o Cacetada, se eu não me engano. Eu não lembro exatamente como chama esse escudo aqui, mas quando você dá o parry, você dá um atordoamento bem grande. E isso ajuda muito, principalmente na batalha de chefe contra inimigos ali, ou elites e tal. Isso aqui vai deixar o inimigo por um bom tempo atordoado. Ajuda bastante, gosto muito desse escudo aqui, tô usando bastante atualmente. E pra refletir ataque também, isso aqui é muito bom. Então, refletir ataques a longa distância, você devolve o ataque e ainda tornou o cara, né. Isso aqui é muito bom. Pederneira, Pederneira já tá interessante aí no meta atual. Ela lendária fica absurda, né. Colocaria até ela no ranking S, mas você depende de transformar ela em lendária. O que não é difícil, basta pegar a mutação Wish e tal, transformar. E ela fica maravilhosa, né. Mas eu reservei o ranking S ali pras armas que não precisam tanto de outras coisas pra ficar absurdamente forte, né. Armas que são autossuficientes, digamos assim, né. Passando aqui pra frente, a gente tem o Yumi Dourado. O Yumi Dourado você ataca de bem longe, empurra o alvo bem longe também. E se ele atingir um inimigo ou uma parede, ele toma um dano crítico. Arma bem útil, principalmente se você tiver amaldiçoado e quiser um ataque a distância e tal. Bem eficiente, bem bacana, bem fácil de utilizar. A gente tem os mísseis mágicos, tem um dano bom, a distância que ele ataca é bacana, super recomendo. E é basicamente isso. Ele não é absurdamente forte, mas com a build certa você vai tirar um excelente proveito disso daí. A parte boa dele é a distância que você vai atacar. E a flexibilidade do tiro dele, né. A granada poderosa, essa granada aqui, ou é a granada poderosa ou é a granada pesada, mas eu acho que é a granada poderosa. Ela dá um dano muito bom e a área dela é bacana também. Então, novamente, pra limpar os inimigos quando você tá amaldiçoado, é excelente. A gente tem aqui as presas da serpente, dá envenenamento quando você ataca. Se você está com 6 de envenenamento, você dá dano crítico. Então, ela é muito boa. Claro que ela depende, né, desse stack. Ela lendária é absurdamente boa, principalmente se você levar o catalisador. Você vai dar crítico muito fácil e derrete os inimigos. Então, isso aqui é bem bom, mas tem que estar com aquela build bem montadinha e tal. Isso depende de algumas coisas, mas é uma opção muito boa. Além de dar TP nos inimigos, né. Você dá um dash nos inimigos assim e tal, fica bem interessante. A gente tem aqui essa torreta... Caraca, eu não lembro. É uma torreta de choque? Torreta de raio? Eu acho que é uma torreta de choque. Ela é muito boa. Tem uma área ali, 360 graus ali, de dano que ela cobre. É bem bacana. Dano de eletricidade aí. Torreta forte. E é isso. Ela é bem eficiente. E ela é com a passiva lendária que eu acabei de ver recentemente. Quando você tá com ela lendária, você pode jogar duas. Você tem duas cargas. Você joga uma e joga outra. Você pode colocar na arena toda ali contra o chefe. Você põe uma de um lado ou põe uma do outro. Ou se quiser colocar as duas juntinhas pra dar o dobro de dano. Fica bem bom. A gente tem também o machado do garoto. Com a mutação, munição, excelente. Lendária, então, melhor ainda. Funciona basicamente a mesma coisa que o nosso querido, nossa querida Cruz. Mas eu acho que ele é até um pouco melhor. Porque ele atordou o alvo, né, paralisa e tal. Você pode ficar atacando o machado da roda. O cara fica parado lá. É excelente essa build aqui. Agora indo pro ranking S. Começando por ele, boomerang maravilhoso. É, lendário, duas munições. Pega ali a mutação, munição. Você tem três boomerang. E fazer aquela build ali, né, combinada ali. Pegar os boomerang e tacar. Se você tiver dois, já vai ser maravilhoso. Se você tiver três, então, meu amigo. Três boomerangs em um slot. E você vai derreter todo mundo. É bem fácil de jogar. Bem, bem tranquilo. Dá pra fazer uma sinergia gostosa com uma arma secundária ali e tal. Ele é melhor do que os dois aqui embaixo. Porque ele é rápido. E ele fica quicando no alvo. Então ajuda muito. Catalisador. Eu vou falar dos dois juntos, né. Que os dois são a mesma habilidade em um único slot, né. Eu não coloquei as outras duas cartas porque eu realmente não uso muito. Mas falando sobre os dois em si. O catalisador dá dano de envenenamento. E o eletrodinâmica, ele dá dano de eletricidade. A diferença é que aqui você vai dar o ataque corpo a corpo e vai dar envenenamento. E aqui vai ter um orb que vai ficar girando ali ao seu redor. Vai ficar orbitando em volta de você. E dá pra estacar até 3. Isso aqui lendário, você estaca até 5. E o catalisador, você... Ele não consome os stacks quando você troca de habilidade. Eu não entendi até hoje como isso funciona. Achei estranho pra caramba. Então assim, esse compensa, né. A eletrodinâmica compensa lendário. O catalisador, eu já não acho que não compensa muito não. Mas ele é muito bom pras armas aqui de baixo. Se você pegar uma arma que tem dano bônus com envenenamento. Você vai dar 80% a mais de dano só de você usar isso daqui. Lembrando que isso aqui é pra armas a curta distância. Então fica a dica. E aqui você pode usar qualquer build, né. Mas você vai ter que estar um pouco perto do inimigo pra poder acertar. Poder Corrompido, excelente habilidade. Você aumenta o seu dano em 50%. Mas você toma 30% de dano extra dos inimigos quando você apanha, né. Então é um pouco perigoso. Mas ele também ajuda bastante a você aumentar o seu dano. E serve pra qualquer build de qualquer natureza. Ele vai ser sempre assim. 50% de dano bônus do começo ao fim. Dependendo da build que você tiver. Ele funciona pra tudo. Então é muito bom. A gente tem a Foice da Morte. É excelente pra poder limpar os inimigos. Você dá o ataque ali e rouba as almas dos inimigos quando você os mata. E você sai matando por aí e tal, etc. Bem tranquilo, bem fácil. Arma bem prática. Ele é bem parecido com a Lápide. Mas tem algumas certas diferenças ali. Então muito bom. Um dano excelente. Ajuda demais. E é isso. Maravilhoso. Temos aqui o Frasco de Rosto. Ele ativa a mutação Vingança. E é ele que tá tornando mais interessante. Junto com a mutação Desejo. Que transforma as armas em lendárias. É ele que tá tornando as builds do Death Cells quebrado. Você pode transferir as builds de... Sei lá. Builds de... Sobrevivência pra Brutalidade. Você pode fazer build de Tática pra Brutalidade. E você usa ele junto com a mutação ali. Transforma a arma em lendária pra ela combinar com a build de Brutalidade. Pra ela ficar vermelha. E já era, meu amigo. Você vai ter um dano absurdo. O Frasquinho, ele te dá 5 de dano quando você bate em você mesmo. Você não perde os stacks de matar os inimigos. E ainda ativa a passiva ali da Vingança. A mutação excelente. Uma das melhores do jogo. Então dá pra você montar umas builds absurdas. Com isso daqui, tá? Temos aqui a Picareta. Ou a... Acho que é a Caçadora de Ouro. Por aí. Essa arma é maravilhosa. Você vai ganhar mais ouro ao bater nos inimigos com essa arma aqui. E quando você tem 12 mil de dinheiro. O que não é difícil. Principalmente usando essa arma aqui. Então, uma hora você vai pegar 12 mil. Porque você vai ficar farmando dinheiro com ela. Você vai dar crítico em todos os seus ataques. Essa arma é incrível. E ela é lendária. Melhor ainda. Quanto mais dinheiro você tem. Mais dano você vai dar. É ridículo essa arma aqui, velho. Absurda. Perfeita. Simplesmente inacreditável essa arma. Então, pegue ela o quanto você puder. Ela tá lá no banco. Absurda. A gente tem a Torreta Pesada. Essa Torreta aqui. Quando você tá perto dela. Você ganha 15% de dano bônus. O que já é excelente. Você pode encontrar ela com a passiva de 10% mais 20% de resistência. O que é maravilhoso. E o ataque dela não é muito lento. E dá um ataque com um dano muito bom. E a Torreta ainda. Então, essa Torreta aqui. Quebradíssima, velho. A gente tem aqui a... Esqueci. O Chicote. É Matador de Vampiros, né? A Matador de Vampiros. Ela tem um dano muito alto. Mesmo que você não acerte o crítico dela. E o crítico nem se fala, velho. É uma arma muito ignorante. Absurda. Dá pra você usar a patática aí pra brutal. Dá pra fazer uma build aí que você quiser aí e tal. E ela lendária enraiza quando você dá o ataque ali. Então, é muito boa. Muito boa mesmo. A Indulgência. Quando você mata o inimigo ali e você tá amaldiçoado. Você perde 3 stacks de amaldiçoado. Ou seja, se você tá com 10 de maldição. E você mata 4 inimigos. Você já tá zerado. Você não precisa mais se preocupar com a maldição. Você vai desfazer a maldição com isso daqui, né? E é um dano bem bacana. Quanto mais maldição você tiver. Mas isso aqui ajuda a você a se livrar da maldição. Então, é muito bom. Principalmente nesse meta atual. Falando em maldições, né? Essa habilidade aqui. A Armadura de Gelo. Ela é excelente também. Pra você evitar tomar aquele dano e morrer. Claro que a gente tem outras mutações pra fazer isso também. Mas isso daqui ajuda muito a você evitar aquele dano bobo. Que você pode acabar tomando. Principalmente numa partida com a Espada Amaldiçoada. Então, fica a dica aí. Excelente habilidade. Pra proteção. Principalmente contra a maldição. A gente tem aqui o melhor arco do jogo. O arco mágico. Absurdo de forte. Ele viaja ali. Quando você dá o tiro, ele viaja bem lentamente ali. Ele foca em um alvo. Ele tem um target. Tem quem ele encontrar. Ele vai direto. Quanto mais flechas você acertar. Maior dano da próxima flecha. Ele lendário. Ele solta 10 flechas de uma vez só. E fazendo aquela combinação com os arcos. As flechas. A mutação pontas farpadas. Com a mutação munição. Aquela coisa toda. Você vai debulhar qualquer chefe. Óbvio que ela é a melhor lendária. Mas enfim. Absurda. Absurda. A gente tem aqui o arco de combate. Quando você tá bem perto do alvo. Você dá crítico. E é um crítico bem alto. Fiz um vídeo esses dias aí. Jogando com esse arco. É excelente. Pra dar hit kill ali nos inimigos ali. Você chega pertinho ali. Principalmente se você usar o sumidão. Né. E algumas mutações ali e tals. É o ataque. A queima roupa. E tem uma outra mutação. Que quando você usa uma habilidade. Seu próximo ataque dá dano. Então dá pra fazer uma build absurda. De hit kill nos inimigos. Isso aqui é muito forte. O arco triplo. Que na verdade. É. Não. O arco duplo. Que na verdade é triplo. E dependendo da tradução. Você vai ver ele como o arco múltiplo. Enfim. Esse arco aqui. Um dos melhores arcos do jogo também. É quase pau a pau com o arco mágico. A diferença é que ele não. É. Ele. Ele é mais rápido. E ele solta menos flechas. Mas ele é muito bom também. Mutação. É. Munição e pontas farpadas. Fica perfeito com ele. A panchaco. É. Excelente arma aí. Pro meta atual. Com as mutações. Combo. Mutação. É. O sangramento. O sangramento. Né. A feridão aberta. E você pode achar ela com. É. Dando bônus com sangramento. Você pode achar com. Dando bônus com envenenamento. Ou eletricidade. Se você achar dois desses. Já tá perfeito. Você pega um desses aqui. Põe a mutação ali. Que vai te dar sangramento. E meu amigo. Você vai arregaçar com essa arma. Com o combo. Você vai estacar muito. O panchaco tá absurda. Tá. Muito boa mesmo. É. Fora que ela devolve projéteis. Né. Dependendo da parte do combo que você tiver ali. Se alguém tacar alguma coisa. Você pode devolver ainda. É. É. Muito bom. É. E ela tem o melhor moveset do jogo. Não tem como. É. A gente tá aqui com. Até me. Me desfoquei aqui. O sumidão. Você aperta essa habilidade. E você vai aparecer atrás do alvo. E o próximo ataque vai dar dano bônus. Ele só faz isso. Mas isso ajuda muito. Muito mesmo. Pra quem tá com aquela situação aí. Que você tá amaldiçoado. Você precisa chegar perto do cara. Antes que ele chegue perto de você. Então é o ataque surpresa. Digamos assim. Né. E comba com várias mutações. Então isso aqui é muito bom. O escudo. Acho que é. É. Muralha. Isso. Muralha. Quando você dá o pair. Você ganha um escudo. Isso ajuda muito a fazer aquelas. Aquelas runs. Onde você tá amaldiçoado. E tal. Etc. Etc. Aquela coisa toda. Um escudo defensivo. Muito bom. Muito bom mesmo. A gente tem a lança simétrica aqui. Minha queridíssima arma. De corpo a corpo. Tô. Eu sou apaixonado por essa arma. Você pega. Transforma ela em lendária. E meu amigo. Você tem ali uma arma. Que dá. É. Quase o mesmo dano. Ou até um pouco mais. Né. Que é a espada amaldiçoada. E uma arma que. Velho. Tem um alcance bem alto. E o único defeito dela. É que ela. Ela. O ataque dela não é tão rápido. Mas. Mano. Tirando isso. É um dano. Absurdo. Minha arma favorita. De corpo a corpo. Pro meta atual. Também. A gente tem. A espada do rancor. É. Quando você toma dano. Você. Dá dano crítico. Por 8 segundos. E aí. Dá pra você combinar. Com o frasco de rosto. Você toma o dano bonos. Ativa a mutação. Vingança. E tal. Você vai dar um dano. Muito absurdo. Também. Com essa arma. Que. Muito boa. Ataques rápidos. E tal. Muito forte. Recomendo muito usar. A gente tem a armadilha de lobo. Você joga duas armadilhas ali. Prende o alvo. O alvo parado ali por um tempo. Pra você poder se preparar. Pra dar um ataque forte. Pra você poder atacar de longe. Ficar mais safe. É. Cara. É muito bom. Essa habilidade. Tá. E você tem logo no começo do jogo. Então. Recomendo muito utilizar isso daqui. Escudo do trovão. Melhor escudo do jogo. Você dá um parry poderosíssimo. Tem. Tem vezes que se você dá um. Um parry antes do tempo. Você consegue parar o ataque do alvo. Você dá um. Um choque ali. Na. Em área. Né. E aí. O alvo paralisa. E não dá o ataque. E aí você dá dano no cara ainda. Tá ligado. Então esse escudo aqui. É. Fora de série. É um escudo muito bom. Você dá o parry perfeito. Você fica. É. Enraizado com eletricidade. É muito útil. Muito bom. Mesmo. E por fim. A gente tem a lápide. Né. Quando você mata um alvo. No terceiro hit. Cai lápides ali. Em quem tiver ao redor. Ele lendário. É. 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 Absurdo. Ele replica o efeito de novo. Ou seja. Se você matar um. Vai cair mais umas trocentas lápides na cabeça do outro. E se outro morrer. Vai replicar de novo. Então mano. É um efeito em cascata. Que quando você viu. Você matou um cara. E aí foi um exército junto com ele. Tá ligado. No terceiro ataque ali. Você vai levar todo mundo. Absurdo. Essa arma. Estilosíssima. Maravilhosa. Gostosa. Cheirosa. Merece estar aí no ranking S. O que você achou desse ranking? Comenta aí embaixo. Quero saber a opinião de vocês. E se você tiver alguma outra arma que não tá nesse ranking. Comenta aí embaixo. Quero saber a opinião de vocês. A gente se encontra no próximo vídeo. Um abraço. E até mais.